Nós vamos conversar com o professor Marcelo Dias Lopes, que é o coordenador de comunicação e extensão e professor de marketing da graduação, planejamento estratégico e gerenciamento de vendas do MBA. Professor Marcelo Dias Lopes, bom dia. Bom dia, Otávio. É um prazer estar aqui com você e é um prazer estar falando com todos os ouvintes da Rádio Panorama. É isso aí. E, Marcelo, vamos conversar com as pessoas no sentido de explicar o que é o MBA e por que fazer o MBA. Bom, o MBA é um curso de pós-graduação voltado para aquelas pessoas que possuem graduação e que querem adquirir conhecimento na área administrativa, na área estratégica. A vantagem do curso do MBA da FACESM é que ela possui viés específicos para a área de interesse do candidato. Ou seja, atualmente a FACESM possui dez cursos diferentes de MBA. Todos eles, cada um deles, voltado especificamente para uma área de atuação, para uma área de negócio. Por que fazer o MBA? Muitas vezes o empresário, o estudante, ele vem de uma área diferente da área da administração. Mas ele está, de certa forma, inserido dentro de um negócio que está voltado para o mercado. Ele possui conhecimento da área da qual ele vem, da engenharia, da medicina, da veterinária, da pedagogia, da matemática, ou seja, qualquer outra área de graduação. Mas falta para ele, para gerir estrategicamente o negócio, gerir operacionalmente o negócio, a visão de mercado, a visão administrativa. É por isso que o MBA é fundamental para todo profissional que está inserido dentro do mercado, dentro de uma organização. Ou seja, eu me formei, sei lá, em medicina, mas não sei administrar a clínica que eu estou querendo montar. É por aí? Perfeitamente. Você formou em medicina, abriu uma clínica, você conhece o assunto, por exemplo, na área de cirurgia plástica, na área de tratamento de algum tipo de doença. Mas você não sabe gerir estrategicamente a sua empresa. Ou seja, você tem uma excelente prestação de serviço para o consumidor, mas a sua gerência, a sua administração da sua empresa como negócio, fica muitas vezes a desejar. Para que áreas e que tipos de cursos de pós-graduação a Fasesme, através do IPEX, está oferecendo? Bom, hoje, como eu já disse, nós temos dez tipos, dez linhas de MBA adotadas na Fasesme. Eu vou falar, de maneira geral, quais são. Hoje nós temos administração da produção, nós temos administração de serviço de saúde, administração financeira, comércio exterior, controladoria, gestão da qualidade, gestão de empresa de negócio, logística, marketing e recursos humanos. São dez áreas diferentes de MBA que a Fasesme está promovendo para o mercado. Mas existem alguns cursos, assim, que são, vamos dizer, tem um diferencial em relação à demanda, em relação às necessidades da região, não só de Itajubá, mas também da região. Quais são os cursos que você apontaria nesse caso? Olha, um curso que vem tendo muita procura nos últimos meses é o curso de administração em serviços, em imigração e serviços de saúde. Quer dizer, na área, o MBA voltado para a área da saúde. Por quê? Porque nós acabamos de dizer o motivo principal. O pessoal da área da saúde tem a visão da área de saúde, mas não tem a visão do negócio dentro da área de saúde. Então, cada vez mais, nós estamos sentindo a procura desses médicos, veterinários, enfermeiros, psicólogos, ou seja, todos os profissionais que vêm da área de saúde buscando uma visão do negócio. Eu venho apostando cada vez mais porque a nossa região aqui está aberta muitas clínicas, seja na área médica, seja na área odontológica, seja na área de veterinária, seja na área de serviço social, enfim, na área da saúde. Então, eu, nesse momento, até convido todos os profissionais da área da saúde que querem uma visão de gestão de negócio, vir procurar a Facesme, e talvez até para fazer uma aula experimental, para sentir como é o produto MBA Facesme, agregando valor ao talento desses profissionais. Marcelo, isso também serviria como ajuda na gestão da iniciativa pública, da iniciativa pública dos negócios públicos, ou seja, da parte de saúde, na secretaria de saúde dos diversos municípios? Sem dúvida nenhuma, tá? Não é um MBA na área de administração pública, mas é um MBA na área de serviço de saúde. Então, se é, por exemplo, uma clínica da área, lembra da Prefeitura, a visão de negócio de saúde é fundamental, porque eu não posso abrir uma clínica ou gerir uma clínica apenas com os conhecimentos técnicos da área da saúde, mas eu preciso de conhecimentos técnicos da área da administração. É onde esse curso tem que tomar esforço para gerar ganho para quem frequentar esse curso. Pois é, a gente está tocando em um ponto muito interessante, porque sempre houve uma discussão em torno da Secretaria de Saúde. Quem você coloca na Secretaria de Saúde? A pessoa coloca, ah, um médico. Mas não se necessariamente que um médico entenda da administração de uma secretaria, que é, às vezes, uma coisa muito complicada. É fundamental a visão do médico no cargo que ele entrou na Secretaria da Saúde, porque ele tem a visão da medicina, que é fundamental. Mas o MBA em serviço de saúde iria só agregar valor a esse médico. Então, esse médico que assumiu essa função dentro da Secretaria, nos procure. Nós temos muita coisa boa para somar para ele, dentro das atividades que ele está exercendo na Prefeitura. Marcelo, agora tem uma questão que eu gostaria de discutir com você rapidamente, que é a seguinte, as pessoas deixam sempre para começar suas vidas, recomeçar, a partir do final do ano. Então, chega no final do ano, as pessoas já começam a planejar o seu ano que vem, no seu ano seguinte. Ah, no ano que vem eu vou parar de fumar, no ano que vem eu vou tirar minha carteira de motorista, no ano que vem eu vou malhar na academia, eu vou emagrecer, vou viajar. Fazem todos esses planos. E até mesmo começar os seus cursos. Vamos especializar nisso. Qual a vantagem que você vê para que as pessoas comecem um curso de MBA, um curso de pós-graduação, no meio do ano? Olha, por tradição, o MBA da Facesmo, ele acontece duas vezes ao ano. Ele acontece em fevereiro e ele acontece em agosto. Ou seja, novas turmas iniciando em fevereiro, novas turmas iniciando em agosto. Eu convido a todos que estão me ouvindo a fazer uma experiência em começar o curso do MBA em agosto. Porque você tem a garantia que vai terminar esse curso em final de 2015. Ou seja, você decide em agosto, em quatro meses você já tem um terço do curso concluído. Se você deixar para o ano que vem, vai começar em fevereiro. Você vai terminar só em meados de 2015. Ou seja, você prolongou mais essa decisão sua. O curso vai ser feito em 18 meses, sempre que você começar. Mas eu convido a todos a pensarem nessa proposta. Vir para o MBA em agosto de 2013. Qual é a frequência do curso? A pessoa tem que ver aqui quantas vezes por semana, presencial, como é que é esse esquema? A frequência varia em função do número de disciplinas que o aluno está cursando naquele período. Ou seja, na média, é de três a quatro vezes por semana. O aluno vai ter que estar presente na faceta cursar as disciplinas necessárias para concluir o curso. Então, o curso é noturno. As aulas acontecem durante a semana. No máximo, no mínimo três, no máximo quatro vezes por semana. E aí, em quanto tempo ele já encerrou? Dezoito meses, ele concluiu o curso. Um ano e seis meses? Um ano e seis meses. Então, nesse caso, é vantagem mesmo começar no meio do ano, hein, Marcelo? Quem começar agora já vem da primeira etapa até o final do ano. O final do ano que vem, ele conclui o curso do MBA. As inscrições já estão abertas? As inscrições, é uma pergunta interessante, já estão abertas. De que forma? A FACERME vai entrar a partir de sexta-feira num recesso. Todas as inscrições deverão ser feitas pelo site até o dia 5 de agosto. Ou seja, não é nem uma inscrição. É uma pré-inscrição. O interessado, ele acessa o site da FACERME, que é www.facesme.br e clica no banner lá de MBA, na opção do curso que ele quer se inscrever e faz a sua pré-inscrição. Essa pré-inscrição, ele vai deixar o nome, endereço de contato, o telefone e a partir do dia 5 de agosto, nós entramos em contato para ele vir trazer a documentação necessária e efetivar a sua matrícula. Quem não fizer a pré-inscrição até dia 5 de agosto, pode vir até a faculdade. A partir do dia 5 de agosto e concluir a matrícula aqui mesmo. Agora, as inscrições se encerram, ou a previsão de início desses cursos, para quando é? A previsão do início do curso é dia 20 de agosto. Então, o candidato, ele tem o mês de julho, pode se decidir, o mês de agosto até o dia 20. É um tempo significativo para que se conclua essa decisão. Lembrando que ele começa dia 20 de agosto, a previsão do curso, e no início de dezembro, ele já concluiu um terço do curso de MBA. Perfeito. Quem quiser fazer contato por telefone a partir do dia 5 de agosto, qual é o contato? O telefone da FACESM é 3629-5742. Esse telefone é direto na comunicação, esse telefone é direto para o aluno que quer fazer o MBA. Então, já vai ser um atendimento personalizado dentro desse telefone, para tirar qualquer dúvida que possa existir, e até marcar uma visita até a FACESM, para pegar informações mais detalhadas sobre o curso. E conhecer as instalações, né? E conhecer as nossas instalações, que inclusive a FACESM fez uma série de investimentos significativos para o aluno, salas novas, equipamento audiovisual, restaurantes, banheiros, uma série de investimentos significativos para gerar conforto para o aluno que vem estudar conosco. Marcelo, então, sucesso e muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a todos. Eu aguardo o contato de vocês, seja via site, através da pré-inscrição, seja via telefone, marcando uma visita até aqui conosco. É isso aí. Eu conversei aqui com o Marcelo Dias Lopes, coordenador de comunicação, extensão e professor de marketing da graduação, planejamento estratégico e gerenciamento de vendas do MBA. Obrigado. Obrigado.